No Swiss TV BR de hoje eu vou falar tudo sobre as lesões de Nicole Okit e Zeke Lavigne, falo sobre Joel Embiid que estaria jogando no sacrifício, falo também sobre Ball Ball e Kobe White que podem ser trocados, trago também tudo sobre a rodada de ontem da NBA, trago os jogos de hoje e muito mais. Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Ó, vou falar tudo sobre a NBA e todas as notícias, mas antes eu tenho um recadinho do NBL League Pass pra você. O NBL League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBL League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBL League Pass. Quero começar o vídeo falando sobre Zeke Lavigne, né? Foi detectada uma lesão em seu polegar da mão esquerda, porém, o jogador disse que não vai se afastar e vai continuar jogando, mesmo com a lesão em seu polegar esquerdo. É importante lembrar que Zeke Lavigne é destro, então não é a mão que ele utiliza pra arremessar, mas mesmo assim gerará um incômodo, mas segundo informações de dentro do Chicago Bulls e do próprio Zeke Lavigne, ele não vai querer perder nenhum jogo por conta dessa lesão. Vai jogar com a proteção, mas não vai sair de quadra por conta dessa lesão no seu polegar. E por falar em Chicago Bulls, vou trazer informações sobre Kobe White, cara. Michael Scott, o da Hoops Hype, deu a informação de que o Chicago Bulls estaria tendo a intenção de usar Kobe White como moeda de troca no meio da temporada. Foi muito especulado nessa última off-season que Kobe White poderia e deveria ter sido trocado do Chicago Bulls juntamente com o Lauri Markkinen. Lauri Markkinen foi pro Cleveland Cavaliers, só que o Kobe White acabou ficando no time, mas aparentemente ele não vai ter tanto espaço assim na equipe, principalmente pela ascensão de Alex Caruso, que tá dominando a posição de sexto homem, que seria a posição que o Kobe White ocuparia normalmente nesse time do Chicago Bulls. Kobe White não vai ter tantos minutos assim na mão do Billy Dovan, pelo menos é o que aparenta acontecer. E a diretoria do Chicago Bulls, o Carni Sovas, que é GM da equipe, estaria sim aberto a negociações com Kobe White e planeja sim trocar o atleta no meio da temporada. Outro time que pode estar colocando um de seus jovens dentro do mercado de trocas é o San Antonio Spurs com o Lonnie Walker, né cara? Lonnie Walker, que é um dos jovens talentos da equipe do San Antonio Spurs, não tá tendo tanto espaço assim na equipe de San Antonio e o time não renovou o seu contrato durante esse último período de extensões. Ele não teve seu contrato estendido, ele já deu algumas declarações dizendo que não julga o San Antonio, ele disse que vai trabalhar pra garantir uma renovação de contrato, mas até o momento essa renovação não veio e segundo informações de insiders de San Antonio, o Spurs estaria sim planejando trocar Lonnie Walker por ter mais escolhas de draft. Então, a equipe de San Antonio pode acabar trocando Lonnie Walker pra ter escolhas futuras de draft pra sua equipe. E ainda falando sobre jovens talentos que podem ser trocados, cara, o Ball Ball causou um certo reboliço dentro das redes sociais, onde ontem ele curtiu um post no Twitter que dizia que ele deveria ser trocado, cara. O post foi feito por um fã do Denver Nuggets, onde disse o seguinte, ó, abre aspas, Afinal, por favor, o Nuggets poderia trocar Ball Ball agora? Ele simplesmente tem o talento mofando no banco pelos últimos três anos. Fecha aspas. Ó, Ball Ball curtiu esse post, logo todos os fãs do Denver Nuggets printaram e começaram a distribuir nas redes sociais, dizendo que Ball Ball concorda, que ele quer ser trocado. Bom, ele não se pronunciou sobre o caso, ele deve falar alguma coisa sobre isso, ou a própria diretoria do Denver deve soltar uma nota em breve, mas o fato é que o post não é mentiroso, né? O Ball Ball, ele não tá tendo espaço dentro do Denver Nuggets, ele jogou em 40 jogos apenas, somou um pouco mais de 250 minutos em quadra, ele teve média de 2,8 pontos, 1,1 rebotes em 6,3 minutos de média, cara. Então é uma média muito baixa, principalmente de minutos, né? Um jogador que tem um talento tão grande, fez uma boa Summer League, fez uma boa pré-temporada, mas ele não consegue garantir minutos dentro da equipe do Denver e, bom, quem sabe? Talvez Ball Ball realmente queira ser trocado e Denver realmente talvez queira também trocar o atleta, né? Quem sabe? Bom, galera, como todos vocês sabem, né? J.J. Redd, que anunciou sua aposentadoria das quadras, ele não joga mais pra NBA, porém, ele não vai se afastar da NBA, cara. Ele assinou um contrato com a ESPN e vai ser comentarista, cara. Muito legal ter o J.J. Redd comentando. Ele que é um cara que já tá na área de comunicação já faz um tempo, viu? Desde 2015, J.J. Redd tem o seu podcast, que é um dos podcasts mais legais que são feitos por jogadores. Eu mesmo gosto demais. Se você sabe falar inglês, tem facilidade com a língua inglesa, assista, que vale super a pena você conferir. E ele vai agora atuar como comentarista, cara. Muito legal ter o J.J. Redd, que eu mesmo gostei muito dessa notícia. acho que ele vai ter uma carreira muito legal de comentarista, juntamente com outros grandes jogadores que se tornaram comentaristas. Shaquiro Neal, Charles Barkley, e dentre vários outros, o Reggie Miller também é um grande exemplo disso. E acredito que J.J. Redd vai seguir essa linha e pode, sim, se tornar um grande comentarista dentro da ESPN. E voltando a falar sobre Denver Nuggets, vamos agora falar sobre a grande estrela da equipe, a grande estrela da liga, né? Até porque ele é o atual MVP. falar de Nicole Jokic, cara. O Jokic, ele assustou muito os fãs do Denver Nuggets ao deixar o último jogo contra o Utah Jazz depois de um choque com o Rudy Gobert, cara. Porém, para dar uma tranquilizada em todos vocês, não foi detectada nenhuma lesão no joelho do Nicole Jokic, tá? Foi apenas um susto. Provavelmente ele vai estar no próximo jogo da equipe do Denver Nuggets, mas fiquem tranquilos, tá? Foi um susto, realmente. Ele acordou com muitas dores nessa última quarta-feira, mas não foi detectada nenhuma lesão. Talvez ele esteja disponível para o próximo jogo ou talvez Michael Maloney preserve ele durante uma partida só para dar uma estabilidade maior, mas o fato é que não teve nenhuma lesão nesse choque com o Nicole Jokic, juntamente com o Rudy Gobert. Bom, eu falei que o Zé Clavini vai jogar mesmo tendo uma lesão no polegar, mas ele não é o único jogador que vai atuar no sacrifício, viu? Segundo Ramona Shelber, da ESPN, Joel Embiid está sim com a lesão em seu joelho, mas, segundo ela, o atleta não vai ficar fora de nenhum jogo, principalmente para compensar a ausência de Ben Simmons. Segundo Ramona, Joel Embiid teria sofrido essa lesão no seu joelho durante o jogo contra o New Orleans Panicans, onde ele teve um choque com o Jonas Valanciunas. Desde ali, Embiid estaria sim com dores e estaria atuando com dores, algo que poderia explicar a péssima atuação que ele teve no último jogo contra a equipe do New York Knicks. O próprio jogador ainda não se pronunciou sobre o caso, sobre essa afirmação de que ele está jogando com lesões, porém, segundo Ramona Shelber, ela tem certeza no que ela fala. Embiid está sim lesionado, mas ele não vai ficar de fora de nenhum jogo do Sixers para compensar a ausência de Ben Simmons para continuar fazendo com que o Sixers seja competitivo dentro da temporada. E quero finalizar esse bloco de notícias, pessoal, com uma notícia um pouco triste, né, cara? O ex-jogador e executivo Bob Ferry faleceu ontem, aos 84 anos. Ele que atuou por 10 temporadas dentro da NBA. Ele foi draftado pelo San Luis Hawks, que hoje é o Atlanta Hawks, e também jogou pelo Detroit Pistons e pelo Washington Bullets, né, antigo Washington Wizards no Bullets. Inclusive, ele foi GM da equipe, foi dirigente durante muito tempo. Ele, que foi um dos grandes responsáveis pelo Bullets ter sido campeão, cara, em 1978. Então, todos os meus pêsames para a família, uma grande perda. Um dos grandes dirigentes e jogadores que a NBA teve, Bob Ferry, faleceu ontem, pessoal, infelizmente. E vamos agora falar sobre os jogos de ontem da rodada. Ó, o Charlotte Hornets venceu a equipe do Orlando Magic por 120 a 111. Tivemos uma grande vitória do Miami Heat contra o Brooklyn Nets, cara, 106 a 93. O Atlanta Hawks, né, venceu no sufoco New Orleans Pelicans por 102 a 99. Toronto Raptors conseguiu uma importante vitória contra o Indiana Pacers, cara, 118 a 100. O Washington Wizards surpreendeu o Boston Celtics e venceu por 116 a 107. Mais surpresa ainda foi o Minnesota Timberwolves vencendo o Milwaukee Bucks por 113 a 108. Grande atuação de Anthony Edwards, inclusive. E a grande surpresa da rodada, né, o Oklahoma City Thunder venceu de virada o Los Angeles Lakers por 123 a 115. Tivemos o Portland Trailblazers vencendo o Memphis Grizzlies por 116 a 96. A equipe do Sacramento Kings venceu o Phoenix Suns por 110 a 107. Jogo muito duro. E o Cleveland Cavaliers passou por cima do Los Angeles Clippers por 92 a 79. E hoje teremos mais 6 jogos pela rodada da NBA. Começando às 20 horas, teremos o Washington Wizards e Atlanta Hawks. No mesmo horário, teremos o Philadelphia 76ers enfrentando o Detroit Pistons. Às 21 horas, teremos o Houston Rockets enfrentando o Utah Jazz. No mesmo horário, Bulls e Knicks também irão se enfrentar. Às 21h30 teremos o Dallas Mavericks enfrentando o San Antonio Spurs e, para fechar a rodada, às 23 horas, teremos o Golden State Warriors enfrentando o Memphis Grizzlies. Todos os jogos com transmissão do NBA League Pass. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Estamos quase batendo 4 mil inscritos, então se inscreve aí para a gente bater logo essa meta, fechou? Lembrando que mais tarde tem outro vídeo aqui no canal e eu vou falar sobre Jamoran. Então você que vive pedindo para mim falar de Jamoran, cola aqui no canal a partir das 18 horas que vai ter vídeo falando sobre o armador do Memphis Grizzlies, hein? Dá uma olhada aqui na descrição vai estar o link dos dois podcasts que eu faço parte, tá o Time Out Podcast que eu tenho com o meu parceiro Yuri Fonseca. Teve episódio ontem com a galera do Bandejão, hein? Dá uma olhada que ficou um episódio muito legal e também do Switch Podcast. Todo sábado tem episódio novo do Switch Podcast, então já segue os dois para você não perder nada, tá bom? E no mais é isso, viu, gente? Um grande abraço para você, a gente se vê no vídeo de mais tarde e até mais, hein? Grande abraço e tchau, tchau.